Ah, não, véi. Não, ó, vamos lá. É que ele fez pão com banana... Ai, 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 fudido. Ai, 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 ai. Não, eu acho que é sopa, véi. Ah, não, daí não... Não, eu falei ontem que pão... É que depende, vamos... Isso não é sopa não, meu, isso é banana. Isso é papinha de banana. Ah, é verdade. Ô, véi, não, não, não. É que, pô, tu já pegou um pão fatiado, cortou a bananinha no meio, aí você frita a bananinha, não deixa ela papinha, você só frita a banana e bota no pão? Não, porque eu não sou maluco, né? Então, você vai fazer... Você come pizza, doce com maionese e tá reclamando pão com banana. Essa cachorra vai já morrer, viu? Só comendo pão com banana. Pão com banana é massa. Agora, essa aí não dá, né? Não, tu come pão com banana, pô. Não, pão com banana é massa. Tá defendendo a pão... Não, pão com banana é massa. Tá, vamos pro próximo aqui. É que, ó... Pra mim, a comida é dividida em salgada, doce e neutra. Tá. Ó, pão pra mim é neutro. Você pode comer tanto com doce quanto com salgado. Perfeito. Sei lá, batata frita é salgada. Tem gente que come com doce? Tem, mas ela é salgada. Agora, o arroz. Arroz pra mim é neutro. Dá pra comer arroz doce. Uhum, perfeito. Então, aí o pão pra mim é neutro, por isso que casa com banana. Agora, sei lá, pão com miojo. Não fica massa. É. Entendeu? Ok. Ok. Tá. Ai. Que isso? Sobremesa de estrogonofe. Eu tô viciado nessa receita. É uma sobremesa divina. Onde é que tá o estrogonofe? É, acho que aqui é um estrogonofe de frutas. Ah, essa nua eu acho. Ah, velho. Parece feio, mas é dentro. É dentro. É salada de fruta. É dentro, é. O que que é isso aqui? Que coisa maravilhosa. Isso é uma armita fit. É, não. Pior que comida fit é tudo feia, velho. Não tem como, infelizmente. Não. Caralho, que isso, mano. Não pode mostrar isso na live. Caralho. Caralho. Que isso, mano. Caralho. Ai, vontade de comer ovo frito que deu. Caralho. What the fuck. Pra que isso, né? Pra que apelar? Mas, ó. Tem um negócio que tá bem nojento aí. Que é aquele feijão de latinha americana. Esse feijão tá feio, pô. Esse feijão. E feijão enlatado, é verdade. Feijão enlatado. É que feijão vem sem calda. Ele vem feijão e água. Não, é feião, é feião. Tudo me lembra ela, velho. É foda. Tá. Que porra é essa aqui, velho? Ah, não dá. Que isso? Hot dog doce ou o pulmão de quem passou os últimos 20 anos fumando? Hot dog doce? É fora. Ai, calma aí, velho. Essa só... É fora. Não parece que ele só pegou um cachorro quente e mudou matiz e saturação no Photoshop? Foi, pior. Parece mesmo. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Atenção, isso não é um treinamento. Ah, tá, mano. Comendo cereal com coca zero. Cara, isso é uma pira que eu nunca vou entender. Rapaziada, que faz... Tem um... Aparentemente tem uma comunidade que gosta de comer comida misturada com coca. Ai, velho. Por quê? Que legal. Ah, velho, na moral. Porra. Nossa senhora, esse é feio, velho. Esse aqui eu achei de longe, eu vi, era dentro. Dentro? Oxe. Tá lindo. Qual que é o problema? Ah, caiu uma maionezinha fora, foda-se. Caiu uma maionezinha. Pegou o pão. Pegou o pão. Virou o pão de lado, deu uma lembida de lá. Que legal. Aí limpou e dentro. Mano, dentro demais, pô. Quem que nunca fez isso aí? Porra, tá maluco. Que legal. Pode me falar mais sobre o projeto. Ô, humilde, eu tenho que te mostrar uma parada antes da gente começar. Oficialmente aqui. É um projeto novo que tá rolando aí, tá? Aqui, ó. Vou te mostrar pra você saber já. É do Neymar, tá? Ah, não. Que legal. Pode me contar mais sobre o projeto? Pode me contar mais sobre o projeto? Criamos um aplicativo móvel, onde depositamos diariamente uma grande quantia de dinheiro. Essa Renata é rica, hein? Ela que tá patrocinando sozinha. É, então, mano. Para que todos tenham a chance de ganhar. Ele tá meio triste, mas é porque a gente tinha rolado algumas paradas, tá ligado? Aí ele ficou meio triste, assim. Aham, ele tava pensando na Bruna Marquezinha. Isso. É por isso que o Casimiro tava meio pá, tava com um climão, assim. Aí tanto que ele falou assim, ó. Que legal. Que legal. Que legal. Pode me contar mais sobre o projeto? Pode me contar mais sobre o projeto? Criamos um aplicativo que tem uma chance de ganhar. O que é necessário fazer e quanto posso ganhar? O que é necessário fazer e quanto posso ganhar? Tudo o que você precisa fazer é se divertir. Ah, não. É ele. É ele, pô. E coletar seus prêmios. O lucro depende apenas de quão frequentemente você joga. Em média, nossos participantes ganham de 50 a 5 mil reais por dia. É, não, pô. Tô te mostrando aqui, pô. É que o Neymar tá no meu paro nesse dia. Igualzinho, né, mano? O aplicativo do Banco do Brasil. Irmão, quem que gasta 5 mil 231 reais em restaurante por mês? Né? Caralho, pode crer, né? Ah, mas também com 800 conto na conta eu gastaria mesmo, pô. Foda-se. Preciso de ganhar. 5 mil real de restaurante? Que legal. Participantes. Que legal. Que legal. É foda, pô. Enfim, voltando aqui. Gostei. Gostou? Não, esse aqui voltando, pô. O Subwayzinho desse se vem desse jeito aqui. O Subwayzinho, caraca, uau. Nossa, é dentro. Tá maluco. É, até porque ultimamente tá vindo tão murchinho, isso aí tá massa. Tá vindo tão... É, então, isso aí tá rechadão. Pô, eu gosto de comer quando cai maionese pra fora, assim. Eu adoro, pô. Pra mim é... Maionese nunca é... Nunca é... O que que você tá... O que que você tem? Nada, eu adoro Subway. Tá. Tá bom, tá bom. Comeria qual que é o melhor Subway? 1, 2, 3 e frango empanado. Oxi. Nada a ver, pô. Steak de carne com cheddar. Bom também, bom também. Só que esse é mais caro, né? Pan-arte indecifrável, inviável pela leitura. Nossa Senhora. Arroz Fit. É fora. Não, vai, ó, ó, ó. Arroz, ervilha e parece carne desfiada. E um molhinho. É feio, mas é dentro. É feio. É, ok. Parece ser gostoso. Se eu fechar o olho, acho que dá pra comer. Pô, arroz... Só pela descrição. Arroz, ervilha, molhinho e carne desfiada. Perfeito. Não, é dentro, mas... Carne de panel desfiada. Tá feio mesmo, assim. É que é foda. Tá feio, mas é dentro. Mas voltando aqui pro Subway, de saberes, saberes, sabores, etc. Eu gosto do Subway. Véi. Toda vez que eu vou comer no Subway, eu como uma coisa diferente, pô. Porque, assim... O Subway, pra mim, é um restaurante da ansiedade. Porque fica naquela porra, naquela fila, o cara fala assim... Qual que é o pão? Eu sempre falo aleatório. Eu nunca consigo pedir o mesmo. Então, eu não sei. Às vezes, eu peço um bom, eu não sei. Porque eu... É um restaurante da ansiedade, pô. O cara chega, tem uma fila gigantesca. Aí, você tá lá, o cara fala... Qual o pão? Eu falo, três grãos. Aí, o cara... Recheio, cebola. Eu falo, sei lá, porra. Não sei. Molho. Eu falo, qualquer coisa. Eu não consigo. Subway ainda é suave. Porque tem... Pô. Pão. Tem vários tipos de pão, tá ligado? Recheio tem vários tipos de recheio. No espoleto, você chega... Qual o macarrão? É, mano. Nossa, espoleto também é outro, mano. Espoleto é outro. E o foda do Subway é que eu fui, na outra vez, eu fui despreparado. Porque eu achei que você chegava lá e a moça só ia perguntando as coisas. Ah, qual que você quer? Você quer recheio de que? Eu não sei o que. Aí, ela ia montando. Mas qual que é o ponto de eu escolher, por exemplo, chegar no Subway e escolher o steak cheddar? Foda-se. Se ela me pergunta se eu quero frango depois. Qual que é o ponto? Eu não entendo. Eu achei que se eu pedisse o steak cheddar, já ia vir o sanduíche pronto. Não sei qual que é o... Não, não. Eu não entendo, pô. Também não vou explicar, não. É que nem chegar no McDonald's e falar qual que é o hambúrguer que você quer. Ah, eu quero o cheddar. Aí eu falo, beleza. Você quer frango ou qual carne? Eu quero frango. Ah, qual que é o queijo? Eu quero parmesão. Foda-se. Aí eu peguei o cheddar, que não tem cheddar. É que tem as carnes que você escolhe no começo, que são diferentes. E daí o recheio sempre vai estar lá. Você pode adicionar aquele mesmo recheio em qualquer dos outros sabores, entendeu? Você não pode misturar steak cheddar com frango empanado. Muita ansiedade. Eu queria que tivesse uma telinha, que nem no McDonald's. Porque aí eu posso escolher... Se tivesse uma telinha, perfeito. Aí eu ia vendo lá, pô. Tinha que ter autoatendimento no Subway. Tinha que ter autoatendimento. Isso é muito mais fácil, velho. Porque isso é... Porra, pelo amor de Deus. Ou na... Ah, sei lá. Eu acho que se tivesse autoatendimento, ia vir tudo errado. Nossa, mano. Eu ia pedir um negócio... Porque não sei como é que é. Aqui, no Subway, ninguém gosta de trabalhar. Não, não. Assim, num geral, acho que... Já teve uma época. Já teve... Não, o McDonald's, antes era assim. O McDonald's era muito triste, o Subway era muito feliz. Agora trocou. Eu vou no McDonald's e os caras, tipo... Caralho, tu quer o Big Mac? Eba! Aí eu vou no Subway e os caras... Pô, tu não quer comer o Mac lá, não? Eu não trabalho. Véi, teve uma vez... Mas o pior é que teve uma vez que eu fui no Subway que tava aberto e não tinha nada. Não tinha nada. Assim, entendeu? Não tinha... Não tinha recheio. Não tinha nada. É que, ó... Tava meio nada. Tá, porra. Humilde informações, lá vem, hein? Eita, porra. Pelo que, ó... Que eu ouvi falar... Ouvi falar por fontes... Aham. A... A empresa que gera o Subway no Brasil era a mesma que geria o Starbucks. Ah, então tá indo os dois vindo de... E aí tava tudo indo na merda, entendeu? Pode crer, véi, ó. Mas eu acho que o Starbucks tá... O Subway tá mais suave que o Starbucks. Porque o Starbucks fechou um monte, né? É. Starbucks e pá vai... Agora só tem dois sabores. Mas pior que nem é muita mentira, não. Tá faltando um monte de coisa. É foda. O Starbucks mais tá sem o 15... 15 sabores, né? É foda. É que nem o Subway quando... Pô, o Subway... É... Se não me engano, eu acho que fechou quase tudo, pô. Também. Rapaziada, faz Subway em casa. É muito suave. É, muito de boa, né? Compra um baguetão, bota um maonese... Véi, 75 reais, pô. Um combo no Subway, pô. Tá muito caro. Na BK, BK eu me isento de falar. Peraí que tem, deixa eu procurar aqui no iFood pra ver como é que tá aqui. Todas as últimas experiências que eu tive com o BK foi ruim. Sérião? Porra, véi. Mas por causa do atendimento presencial mesmo. Ah, tá. Entendi. Mas como que foi? Eu acho que é o ruim do... Acho que o problema é o shopping que eu vou, na real. Se pára. Ninguém quer trabalhar lá. Se pára, pô. Pô, eu fui... A última vez eu fui, eu já tava meio pá. Aham. Porque eles tinham... A anterior, da última vez, já tinham feito o meu lanche errado. Aí na última, eu pedi um nugget. Perfeito. Né, um combinho de nugget e um refri. Aham. Eles conseguiram atrasar 45 minutos o meu pedido. Caralho! 45 minutos é foda. Eram cinco nuggets. Porra, véi. Pelo amor de Deus. E aí, quando ela foi... Daí eu cheguei, tipo, no caixa e falei... Pô, o meu nugget. Aí eles... Ah, é verdade. Aí eu vi ele saindo do caixa, indo lá na cozinha, porque é tudo aberto. Pegando um pacote, tipo, nugget sadia, botando na fritadeira e me entregando. Caralho, que tristeza, véi. Falei, beleza. Caralho. Porra, é foda, né? Teve uma vez que eu fui no shopping, mas aí foi mais da pessoa mesmo, pô. E, é... Eu tava... Acho que eu tava no centro. E no centro daqui tem uns McDonald's espalhados, né? Aí eu tava morrendo de fome. Falei, pô, vou passar no Maczinho, né? Fui lá no Mac e aí... Fui de boa. Eu comprei... Sabe que eles dão aquela... O numerinho, né? Que aparece na tela. Aí tu vai lá e... Sei, sei. Número eu tô ligado. Pronto. Aí, pô, o meu número era, tipo, 80. E a mulher que... A mulher ficou... Já tava... A mulher ficou... A mulher ficou puta comigo. Do nada já. Não, a atendente. Uma mulher que tava na fila. Ela não estava na fila, beleza? Ela não... Ela tava, tipo, meio... Meio de canto. Não estava na fila. É que a ideia do número é não ter fila. Não, não, não. Mas pra fazer o pedido, né? Tinha... Ah, tá. Antes de ganhar o número. Antes de ganhar o número, exato. E aí... Ela não tava na fila direito, sabe? Porque ela tinha 130 pessoas com ela. E aí eu... Eu cheguei... Assim, cheguei de boa e, sabe? E ela só virou pra mim e falou assim... Meu filho, eu já estava na fila, tá? E eu falei, tipo... Tá bom. Eu olhei pra ela e eu... Como eu sou um ser humano educado, né? Eu falei pra ela e falou... Desculpe. E me afastei e fiquei atrás dela. Né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, calma. Calma, não. Calma. Ô, 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 humilde. Ô, humildão. Humildão. Como se tu não xingou ela em público, meu? Calma. Calma, calma aí. Ó. O universo, cara. Ele... Ele responde tudo que você faz, entendeu? Ela escorregou na casca de banana que alguém tinha deixado cair no filme. Igual o desenho animado. Eu adorei o que aconteceu logo em seguida. Beleza. Ela pediu... Ela tava toda... Pediu lá um monte de coisa. E não sabe... É, vem. Primeiro... Vamos falar. Eu odeio quem vai pro caixa do McDonald's e não sabe o que vai pedir, pô. Pelo amor de Deus, cara. Tem um cardápio gigante em todos os hambúrgueres e a pessoa vai na porra do caixa, não sabe, fica decidindo qual hambúrguer. Pelo amor de Deus. Tem cinco hambúrgueres no McDonald's. É difícil assim. Não, mas o caixa do McDonald's também dá ansiedade às vezes, tá? Não, não. Não, não. Você chega. Não, não, não. Calma, deixa eu explicar. Vai, vai. O que que aconteceu hoje, meu? Não, não. Eu cheguei e você tá me xingando. Aí você viu... Você viu pizza com maionese... Viu pizza doce com maionese e ficou brabo. Que aí? Calma, calma. Tá tudo bem. Calma. Todo mundo aqui é amigo. Todo mundo aqui é amigo. Perfeito. Não tem inimigo aqui, não. Perfeito. Você chega, você fica lá meia hora escolhendo o lanche do McDonald's. Tá bom. Vai ser ou o Big Mac, ou o Big Tusty, ou o McTikin. Perfeito. Aí você chega lá... Sempre tem. McDonald's sempre tem tudo. Só que tem vezes. Você chega e fala, eu quero o Big Mac. Aí ele fala, não tem. Nunca me ocorreu. E aí? Ninguém escolhe a segunda opção. Caralho. Aí você olha pro cara do McDonald's e... Desculpa. E vai embora. Você não escolhe o outro. Nunca me ocorreu. Nunca me ocorreu. Exatamente, porque acontece às vezes. Só que essa... É tipo um jogo de terror psicológico. Sabe aquele jogo de terror que não tem jumpscare? Entendi. É vídeo lanche do McDonald's. Entendi. E não tem o lanche que você queira, né? Nunca acontece nada, mas às vezes acontece. Entendi. E aí você fica de xeré. Não foi o caso, tá? Não foi o caso dessas... E eu já passei por uma situação, velho, assim, que a pessoa vai no autoatendimento. A fila já tá grande. A pessoa vai na tela, aí ela vai, e fica ela e outra pessoa discutindo o que eles vão pegar, assim, por horas. Ah, mas o autoatendimento, ele é um babaca. Porque o McDonald's tem três hambúrgueres. Esse autoatendimento tem vinte e nove. Nem sabia que o McDonald's tinha isso tudo de hambúrguer. Você vai comer e todos têm o mesmo gosto. Pior, né, mano? Mas é bom. É bom. É delícia. Mas assim... Rapaziada, o quarteirão é massa. Não, o quarteirão é... Geralmente eu fico sempre entre o cheddar e o quarteirão. O quarteirão é massa. O duplo quarteirão, tá? Não tem ruim. Não tem erro. Não tem erro. Mas assim, ó. Vamos lá. Aí a pessoa... Vamos lá, tá? O Big Taste é massa. Assim, o que... Eu... Eu... Eu adoro só chegar, pedir... Porque pra mim, se você ainda tá na dúvida do seu... Seu hambúrguer, você vai comer? Você não vai pra fila. Não vai pra fila. Decide primeiro que você vai... Porque já... Pô, tem uma fila. Tem muita gente esperando. Aí vão ter que fazer ainda. Entendeu? Você decide antes o que você vai pedir. Aí você... Você pede. Entendeu? Você vai lá na fila. Eu acho que todo restaurante tinha que ser igual o lendário X defunto aqui de Joinville. Perfeito. Como é que é o X defunto? X defunto é na frente do... Do cemitério. Ótimo. Todos os X defunto eram iguais. Aí você só chegava... Era um real o lanche. Aham. Você chegava assim pro atendente e falava... Cinco. Aí você ganhava cinco X defunto. Perfeito. Perfeito. O McDonald's devia reduzir a isso. Antigamente era assim. Você começa a inventar outro hambúrguer agora, sabia? Agora sim, né? Nos anos 80. Mas assim... É... Vamos lá. A moça, né... Foi grosseira comigo. Falou... Meu filho... Eu já estava aqui, tá? E eu falei... Me desculpe. E me... E, né... Permitir que ela... Continuasse o pedido infinito dela. E... Ela não decidia. Chamou outra pessoa. E tava... Sabe... Toda dona da razão ali no lugar. Beleza? Tava lá. Dona da... Dona da situação. E aí... E falando alto. Não sei o que. Não sei o que. Tá, tá, tá. Comprou. Pagou. Pagou. Certo? Uhum. Uhum. Logo quando ela saiu... Ela se afastou... E desbarrou em mim, tá? Desbarrou em mim. E eu fiquei indignado. Beleza. Fui lá pedir o... O meu combo. Tava... Tava eu e... Tava eu e minha mãe. Pedi pra mim e pra ela também. Perfeito. Uhum. Pedi ali. Que fofo. E o... O número... O número dela... O número dela era tipo... Oitenta. E o meu foi oitenta e um. Aham. O teu número era melhor que o dela. É. Passa-se um tempo. Sei lá. Tá no setenta e nove. Do setenta e nove... Vai pro oitenta e um. Chegou lá o meu pedido primeiro do que o dela. Sabe? E ela já tava impaciente com o tempo. Entendeu? Ela tava tipo... Ai, quero comer. Cadê? Mano. Tava lá no setenta e nove. O dela era oitenta. Aham. Na tela. Tava lá. Setenta e nove. Aí. Oitenta e um. Oitenta e um. Oitenta e um. Eu. Eu. Aí ela... Ela... Na hora. Ela já levantou assim. Ela já levantou e falou assim. Ei. Cadê o meu? Ele pediu depois de mim. Já saiu dele. O jornal. Isso é eu indo pro caixa. Eu só olhei pra ela assim, ó. Eu olhei pra ela assim, ó. Pois é, né? Que loucura. Carai. Que debochado. Que loucura. Eu falei. Pois é. Eu juro. Eu olhei pra ela e falei. Pois é, né? E peguei o meu lanche. E fui. Ela ficou curiosa. Curiosa, velho. Mas eu olhei pra ela e falei assim. Pois é, né? Saiu o meu primeiro, né? E o seu já tava. Ela tinha ido, né, mano? Aí eu peguei o meu lanche. Fui sentar. Comi primeiro que ela. E veio todo errado. Porque eu vi ela reclamando depois do dela, cara. Você veio buildando a história de karma. Coisa. Nossa senhora. Eu tava esperando um bagulho mirabolante. Não, não. Só foi o meu primeiro. Não. Aí ela cortou minha frente. Não. Mas o destino. Ele é uma caixinha de surpresas, né? Ela cortou minha frente e falou. Meu filho, eu tava aqui primeiro. E ela fez o pedido. Pagou. Instantaneamente. Entra o Bop. Prende ela. Cara, ela era a maior traficante da América Latina. E ela não comeu o lanche. Caralho. O do meu só passou na frente. Mas foi massa também. Não, foi bom, velho. Foi maneiro. Foi um karma. Foi um karma. Na hora. E ela ficou mó tempo. Tipo assim, eu terminei. Não. Mano, que raiva. Velho, que raiva. A galera toda, tá? Ela tava pegando pra vários dias. Eu lembrei depois. Eu tava lá com medo. Calma, calma. Respira. Respira. Você já não tá formulando palavra mais. Eu subi. Eu subi. Porque o McDonald's tem dois andares. Eu subi, né? E lá em cima tinha ar-condicionado. E aí, subi. E tinha uma mesinha que tava meio no sol. Tipo, o sol tava pegando assim. E tinha outra atrás, que era grande, dava pra duas pessoas. Que tava na sombra. Velho, eu fui andando. Eu fui andando. Em direção à mesa na sombra. Certo? E aí, olha só, velho. Como as coisas são, né? É... Na hora que eu tava chegando, eu não podia andar rápido, né? Eu tava com a bandejona cheia de coisa. E na hora que eu fui chegando na mesa, uma das meninas... Porque ela tava, tipo, sei lá, com um sobrinho ou sei lá. Algumas coisas assim, sabe? É... A menina que tava com ela... E não era criança não, tá? Era... Parecia, sei lá, minha idade, por aí. Certo. Me viu chegando na mesa, que eu ia pra mesa com a sombra. Ela acelerou e sentou e botou a bolsa, velho. E depois ele falou, meia unti na foto. Nossa, eu não ia tirar a foto nem pra o deno, velho. Velho, velho, cuzona. Velho, que raiva. Juro. E eu olhei pra ela... Eu olhei pra ela e ela olhou pra mim assim. Eu... Velho, velho, que raiva, mano. Eu... E aí eu fui em direção à mesa com sol, né? Eu sentei... Na hora que eu sentei na mesa, que tinha sol... O rapaz viu... O cabra do McDonald's viu lá... E fechou uma cortininha e deixou a mesa na sombra. E aí chegou... E aí abriu a delas e deixou no sol elas. Imagina? Não, mas veja bem. Como eu estava do lado, eu pude reparar uma coisa. Não, herói. Esse cara foi herói. Mas eu pude reparar uma coisa. Elas estavam putas com a mesa. Porque estava toda suja e bamba. Então eu estou derramando coisa. E eu só fiquei assim... Mano... Velho, é absurdo, velho. Não tem jeito. O karma, ele vem, pô. Ah, meu... O divo é agora. Você tem que... Você tem que treinar uma técnica que eu desenvolvi. Fala pra mim. Que são os xingamentos inofensivos. Ah. E daí, nessas situações, você vai poder xingar sem ofender. Perfeito. Diga, pô. Você vai sentar na mesa. A mina passou correndo. Sentou na sua frente. Você encara ela e olha assim, ó. Fedida. E sai. Mas do jeito que ela vai fazer, pô. Vai falar... Ai, o menino me chamou de fedida. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que podia... Podia dar um problema, pô. Podia dar um problema. Que problema? Porque chamou de fedida? Ela... Ela fede mesmo. Ela fede, com certeza. Com certeza ela estava fedida. Pessoas... Ela fede a ódio. Pior, né, mano? Pô, mas é... Pô, mano. Eu lembro que eu fiquei puto, velho. Puto, puto mesmo. Mas eu fiquei feliz com o desfecho. Porque, no fim... O meu pedido veio primeiro e eu comi no lugar melhor. Então, assim... Toma aí, ó. É isso, é isso. As carens brasileiras, pô. Que inspiração, meu. Obrigado, obrigado. Eu adorei que eu pude ver o karma acontecendo, sabe? Em tempo real, assim. Não foi isso, ó. Não aconteceu alguma coisa depois que eu não soube. Tô tentando lembrar pra ver se... Se eu tive alguma história de karma. Mas acho que não. Se essa menina estiver vendo a live, vai tomar no cu aí, ó. Tá vendo? Não, mas foi... Não, aí ofende. Aí ofende. Tem que ser fedida mesmo. Fedida. É.